Seu povo, tudo certo? Bom, hoje tem tutorial aqui, mas diferente, porque foi narrado, por quê? Porque tem gente dormindo ali, tem gente dormindo lá na sala, então não dava pra ficar explicando o tutorial todo, mas eu expliquei bem certinho pra vocês agora, no decorrer do vídeo, tô vindo no início do vídeo maquiada, por quê? Pra mostrar pra vocês que com algumas técnicas a maquiagem vai sair muito mais em foto, como dá pra vocês verem na foto que eu vou deixar aqui do lado, como no vídeo ela vai se destacar muito mais, porque tanto o vídeo quanto a foto tira aí uns 30, 40% da sua maquiagem, então você tem que dar mais intensidade pra ela, a hora que você tá fazendo, pra poder sair mais. Então é por isso que às vezes a make que você faz, que tá maravilhosa no espelho, acaba não aparecendo no Instagram. Então se você quer saber como você vai fazer pra sua maquiagem bombar ela no Instagram, encher ela de like lá, então confere esse tutorial, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo pra mim, beleza? Vamos lá então que eu vou te explicar como eu fiz esse olho. Eu comecei aplicando o corretivo da Nina Secrets 4T Blogs e selei já com um pozinho 03 da Voo. Com o bator Eleonor de Aquitânia da T-Blogs, eu venho aplicando no olho, fazendo uma base pra esse espumado, pra fixar bem mais a sombra, dar mais intensidade na hora que eu aplicar. Com essa paleta aí da Dejúlias e essa sombra marrom bem avermelhada, eu venho aplicando por todo o meu côncavo e pálpebra móvel e com o batom Luanda também da T-Blogs, eu criei um cut crease ali, uma base, né? E esfumei com aquele pincel do marrom pra tirar a marcação. Vim com uma sombra bem iluminada e apliquei por cima da base do Luanda. Vim com esse dourado e coloquei bem no centro da paleta pra trazer uma luz mais forte. E esfumei com o pincelzinho do marrom avermelhado pra tirar qualquer marcação que tivesse. Com essa sombra iluminadora da Quentes Berenice, eu iluminei abaixo da sobrancelha e esfumei de novo. Usei o delineador líquido da Eudora pra criar um delineado bem gatinho, bem puxado aí, pra trazer um charme. Lápis preto da Bult, passei bastante na linha da Água pra fora e esfumei com a borrachinha que vem nele mesmo. Sombra preta pra selar esse lápis, pra não deixar escorrer. E a sombra laranja pra fazer um degradê bonito aí no fim desse olho. Muita máscara de cílios no olho, cílios postiço mink do AliExpress. E o batom foi o mesmo que eu usei no olho, o Eleonor de Aquitânia da Teblon. Então, como vocês puderam acompanhar no passo a passo, ficou super fácil de fazer essa maquiagem. O importante é sempre você dar uma base pras sombras, porque com certeza elas vão pigmentar muito fácil. Você vai conseguir uma cobertura maior com mais intensidade. A pele, se vocês quiserem, eu trago um tutorial só de pele, porque também tem algumas diferenças na hora de preparar a pele, pra ela aparecer mais na foto. Não sei se apareceu, mas tudo bem. Aqui. Da torneira. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Agora que eu percebi a softbox aparecendo aqui, mas tudo bem, né? Faz parte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like se você assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.